Olá Brasil, chegamos com O nosso programa de hoje é Nelson Moura na TV Tudo bem com vocês? Graças a Deus Tudo na Santa Paz É isso que eu desejo para todos Para todas as famílias que assistem a este programa Através das muitas emissoras que nos retransmitem Especialmente hoje, quero mandar um abraço grande Para os meus telespectadores de Mato Grosso Que nos assistem através da TV Cidade Verde Mais uma grande rede de televisão Que juntando-se à TV Estúdio Brasil Também entra na retransmissão dos nossos programas Eu sei que tem muita gente Pelo estado de Mato Grosso inteiro Nos assistindo através desta grande rede Que agora também faz parte Das transmissões do programa do Edelson Moura na TV Obrigado TV Cidade Verde Sucesso para vocês E nós já estamos no ar também agradecendo A todos os outros canais Daqui a pouco eu vou falar num monte de televisão Que retransmite a gente Dentro de instantes Vamos chamar os nossos convidados especiais Vem aí Camila Santos Léo Jim de Pádua Carminha Ribeiro Edelson Moura e você Edelson Moura e você Ednilton Viana Este programa de hoje Traga pra mim, Camila, a outra plaquetinha Este programa de hoje quero agradecer aos meus queridos convidados especiais Agradecer a todos vocês que vieram Ah, Camila, eu sabia que estava faltando uma pessoa Lembre de alguém que eu não chamei Mas vou chamar agora Música para KTBSD, maestro Eu realmente me enganei, me perdi aqui no tempo Vamos começar o programa chamando Rômulo e Juan Imagina nós dois, de frente pro lago, beijando na boca Que coisa louca, é coisa do amor Que coisa do amor Imagina nós dois, de frente pro lago, beijando na boca Que coisa louca, é coisa do amor Coisa do amor Talvez é solidão, mas só sei te querer Mas não é ilusão, é bem mais que prazer Não é possível, sei Mas foi o que sonhei Tá na cara Olhei, te desejei No cofre te guardei Joia rara Te mostro mesmo quem sou Te provo o meu valor Só diga que sim, que tô afim De sentir esse sabor Sei a imaginação Não paro mais de pensar Só diga que sim, que tô afim Louco pra te beijar Imagina nós dois, de frente pro lago, beijando na boca Que coisa louca, é coisa do amor É coisa do amor Coisa do amor Imagina nós dois, de frente pro lago, beijando na boca Que coisa louca, é coisa do amor É coisa do amor É coisa do amor Talvez eu estou lhe tão, mas só sei te querer Mas não é ilusão, é bem mais que prazer Não é impossível, eu sei, mas foi o que sonhei Tá na cara, olhei e te desejei, no cofre eu te guardei Joia rara Te mostro mesmo quem sou, te provo o meu valor Só diga que sim, que tô afim de sentir esse sabor Sei a imaginação, não paro mais de pensar Só diga que sim, que tô afim, louco pra te beijar Imagina nós dois, de frente pro lago, beijando na boca Que coisa louca, é coisa do amor É coisa do amor É coisa do amor Imagina nós dois, de frente pro lago, beijando na boca Que coisa louca, é coisa do amor É coisa do amor É letra K Valeu Cadinho, tamo junto parceiro Valeu Rômulo e Juan Aqui é Manu Cardinho, tamo junto sempre parceiros É letra K no beat Let's go Rômulo e Juan Deixa eu ver aqui, deixa eu conversar Esse aqui é o Rômulo Rômulo com dois L Rômulo Agora, a dupla é Rômulo e Juan E ele é aqui Participação do nosso amigo Manu Cadinho Manu Cadinho Cadinho Inclusive o compositor da música Joia rara Isso mesmo Essa parte que a gente dança aqui Eu queria, Léo Jim, vamos ver se a gente dá conta De dançar igual ele aqui Não, porque é uma dança de jovem, né? É, com certeza É uma dança de jovem Então tem todo um estilo Imagina nós dois, de frente pro lago, beijando na boca Que coisa louca, é coisa do amor Pera aí, tem a mãozinha aqui A mãozinha, a mão é aqui, é? Assim, ó Como é que é? Assim, ó É um K Letra K no beat Ah, eu não dou conta, não Como é que vocês chegaram aqui? Rapaz, através da grande audiência desse programa, né? Graças a Deus Um programa assim, a gente tá muito Chegando longe, né? A gente ficou feliz de estar aqui hoje com vocês Tô muito feliz Obrigado mesmo pelo carinho aí Eu sempre falo o seguinte A gente não precisa estar numa TV Globo A gente pode estar numa TV menor E abranger também um monte de gente Porque o Brasil hoje tem vários canais de televisões importantes, né? Que chegam com abrangência Com certeza, também as redes sociais, né? As redes sociais também Fazer um programa alegre, divertido, viu? Rapaz, o pessoal aqui tem energia bacana, viu? Show de bola Vocês vão ficar com a gente Meu amigo, Ednilton Viana Ednilton Obrigado, Ednilton Ednilton da época do Romero Eu tô por aí, lá na radioatividade Ah, sim Vamos sentar ali Sente os três ali Fiquem no palco aqui Que eu quero conversar um pouquinho Com o Ednilton Viana Porque Teve uma Uma pessoa Sim Que você tava sumido daqui Tava aí Em outras Em outras plagas Em outras áreas Plagas Placas, né? Outras placas sonoras E aí você foi chapadinha Foi chapadinha Chegou lá, muita gente dando notícia Muita gente dando notícia de você Foi impressionante Foi gratificante E eu fiquei feliz por conta disso Porque eu até trouxe Eu não sei se é o momento É Da gente agradecer as pessoas Cadê a relação? Aqui, rapaz Vamos agradecer Tem muita gente pra mandar amor Tem muita gente Eu pus, inclusive, alguns pra falar com você Lembra que eu liguei pra você? Lembro, lembro, lembro Pois é Eu tenho aqui vários amigos É Inclusive, o meu amigo Zé de Riba Sim Foi onde nós estivemos lá Falando com o povo Com esse povo todo aqui Sim, sim É que, assim Fãzão seu E querem você lá Tava ocorrendo Tava um churrasco lá Tava Lá no Zé de Riba Zé de Riba No boteco do Zé de Riba Inclusive, me deu oportunidade aqui Eu quero avisar que dia 15 Ele tá com novas instalações Vai inaugurar dia 15 O novo boteco do Zé de Riba Que legal E eu tenho aqui, olha só Um monte de gente aqui O Chagas Barros Sim É o Renardo Almeida O Casagrande O Zé Maria O Ariguazi O Ed Farma O Herbert Lago O Castelo Branco Um grande poeta da cidade Sim O Gilnei Gaúcho O Wagner Pessoa Que é o dono lá da Rádio Cultura De lá Chapadinha Chapadinha É Tem o Bodim Raulino Também Também assiste O Edelso Moura E o Zé Pedro Esse pessoal todo Fora outros mais, né Que a gente vai na feira Aí souberam que eu tava lá Aí Porque de manhã cedo Não se toma café Lá na feira Você toma caldo de Caldo de Reforçado, né Caldo de feijão É É Sarapatel Isso Então eu quero Eu quero Edelso Moura Aproveitar essa oportunidade Que você tá me dando aqui Pra cumprimentar o povo Da minha terra lá Que são seus Pães assim Absolutos Aliás E estão esperando por você lá Sim, vamos O Railson e Gabriel E a E a Vamos Carleane Alves Juntar os meninos aqui Vamos todos lá Todos Fazer uma festa lá Nessa casa Como é que é o nome da casa lá Zé de Reba Grande agora Lá no Zé de Reba É verdade E levar o Leoginho também Que é maranhense Carminha Vamos levar a Carminha Pronto Cida Levar a caravana inteira Legal Meus amigos Meus amigos Eu vou fazer um breve intervalo Dentro de instantes Estaremos de volta Com o programa Edelso Moura Na TV Até já Brasil O produto que vamos anunciar agora Vai chamar sua atenção Milhares de pessoas já sonhavam com ele antes mesmo de sua chegada Agora chegou E o seu sonho tornou-se realidade O melhor produto para emagrecimento Ele mantém o metabolismo funcionando Para que haja maior queima calórica ao longo do dia Fornece mais disposição para as atividades diárias Além disso Ele é fonte de fibras Contribuído para a redução do inchaço Regulando as funções intestinais Fit Fino Elimina as gorduras mais rápido Ação Detox Contém cromo Que ajuda a diminuir a vontade de doces Espalhe esta notícia Fit Fino É o produto certo para ajudar você no emagrecimento Este é mais um produto exclusivo da Saúde com Beleza Procure nosso representante na sua cidade E não aceite imitações Peça também pelo nosso ZAR 61998195151 Não existe coisa pior que sentir dor A dor incomoda Deixa a pessoa inquieta Muitas vezes nem dorme direito E ainda provoca insônia Agora você pode se livrar de tudo isso Como num toque de mágica É com o Dor Se Foi Com ele a dor vai embora Dor Se Foi É o Geo Massageador Preparado com 7 ervas Todas medicinais E próprias para o alívio imediato das dores Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza Já estamos de volta O Brasil inteiro assistindo o programa Edelson Moura na TV Eu tenho que fazer aqui algumas citações Porque são parceiros nossos São emissoras Que estão interligadas com o nosso programa Quero mandar um abraço para os meus colegas da TV São Bento Lá no Estado do Maranhão Um abraço para a TV São Bento Também para a TV Peixoto Canal 35 Em Peixoto de Azevedo Retransmitindo o nosso programa TV Alternativa De São Luís Terra do Ednilton Maranhão é Maranhão Viu gente Maranhão Nós estamos fortes no Maranhão Muito fortes Um abraço a vocês aí Da TV Alternativa TV Remanso De Santa Inês Muito obrigado Aos meus queridos diretores da TV Remanso Meus colegas que estão colocando o nosso programa no ar Não posso deixar de agradecer a vocês Pela grande audiência que estamos tendo aí Em toda a região de Santa Inês São mais de 12 cidades Mais de 12 localidades que são atendidas Com a TV Remanso Muito obrigado mesmo a todos vocês TV Centro Norte De Presidente Dutra Maranhão Ô Maranhão Obrigado a vocês Também a nossa TV Boa Notícia Balsas Maranhão também Um abraço A todos da TV Boa Notícia E para encerrar aqui Este Este pedacinho de alô Que daqui a pouco a gente manda mais TV Cidade Verde Que eu já falei no começo do programa A rede TV Cidade Verde Que agora Num projeto de expansão extraordinário Para o Brasil todo Não sei se vocês sabem Mas a TV Cidade Verde agora É geradora Está gerando a sua programação Para todo o Brasil Que coisa linda Eu tenho recebido muitos e-mails Muitas mensagens pelo WhatsApp De moradores de várias cidades De Minas Gerais Rondônia Enfim De todos os lugares Assistindo a nossa TV Cidade Verde De Cuiabá Do estado de Mato Grosso Vamos cantar minha gente Eu vou trazer agora Um forrozeiro Bom danado É gente nossa Vem aí Paulinho do forró Viver sem o teu amor não dá Não dá Não dá Viver sem o teu amor não dá Não dá Não dá Meu coração está sofrendo calado Sentei você do meu lado É tão ruim meu amor Falta que eu quero sentir tua magia Dona da minha vida Me diz que não acabou Por você eu faço tudo Não importa seja qual boa hora Pra ao menos te ver Porque na vida só existe um amor Tudo cuidado é pouco Pra não te perder Viver sem o teu amor não dá Não dá Não dá Viver sem o teu amor não dá Não dá Não dá Viver sem o teu amor não dá Não dá Não dá Não dá Por você eu faço tudo, não importa Seja qual for a hora pra ao menos viver Porque na vida só existe um amor Todo cuidado é fogo pra não te perder Viver sem o teu amor não dá Não dá, não dá Viver sem o teu amor não dá Não dá, não dá Viver sem o teu amor não dá Não dá, não dá Viver sem o teu amor não dá Não dá, não dá Viver sem o teu amor não dá Não dá, não dá Viver sem o teu amor não dá Não dá, não dá Viver sim, o teu amor não dá Não dá, não dá Viver sim, o teu amor não dá Não dá, não dá Viver sem o seu amor, não dá mulher Não dá não, viver sem o amor dessa mulher não dá não Não presta, engraçado que o maior forrozeiro do centro-oeste, Cida Bispo, não é do centro-oeste, é de Pernambuco É do Pernambuco O maior forrozeiro do centro-oeste, não é de centro-oeste É do Pernambuco É do Pernambuco De Serra Talhada De São José de Belmonte Deixa eu falar aqui para o povo do Brasil que nos assiste Paulinho do Forró é como Luiz Gonzaga para os nordestinos aqui em Brasília Ele é convidado para cantar em muitas festas, em muitos forrós Tem que ter a presença Brasília, se não tiver Paulinho do Forró, não é forró Não é forró E o seu grupo pessoal? Chamego Bom Chamego Bom Chamego Bom Então é Paulinho do Forró E banda Chamego Bom E banda Chamego Bom Pode levar para qualquer cidade do Brasil que eu garanto É o melhor show de Forró é o melhor show de Forró que você vai ter aí na sua cidade E com certeza, e parabenizando a você, né? E de quebra Porque disse assim que o bom filho volta à casa do pai, né? Bom dia aí, esse Brasil imenso que eu quero bem Um abraço Paulinho, você vai sentar naquele lado ali, bem pertinho da KTBSB Fica ao lado dela, que eu vou falar agora um pouquinho dos produtos da saúde com beleza Quero falar meus queridos telespectadores do Calcem Este é o Calcem D3 Você sabe que quando a gente vai ganhando uma certa idade Assim como o Edelson Moura, como o Ednilton Viana A gente vai precisando de cálcio Cálcio para os ossos E o Calcem D3 É o Calcio mais 800 Ele é muito potente, é muito forte É bom para artrite, artrose, osteoporose Então se você está sentindo dores nas juntas Dor no joelho, dor nas juntas dos dedos, nos braços Calcem D3 E esse produto você encontra com os nossos representantes em várias cidades brasileiras Ou pode adquirir também através do nosso site Saúdecombeleza.com.br Visite o nosso site Que você com certeza irá gostar de todos os nossos produtos Vamos cantar mais? Vamos trazer mais uma atração aqui no programa Edelson Moura na TV Vem aí Bairro Amor Eu não vivo sem você Não consigo te esquecer Não me faça te esperar Se a gente briga Você diz que vai embora Mas eu nega que me adora Só pra não me ver chorar Amor A saudade é muito grande Como eu queria nesse instante Ter você pra me beijar Mas por favor Vê se não demora Cada minuto nessa hora Sem você pra me amar Amor Não me abandone Amor Não me abandone Amor Não me abandone Amor Não me abandone Vamos nessa galera Amor Amor Eu não vivo sem você Não consigo te esquecer Não me faça te esperar Se a gente briga Você diz que vai embora Mas eu nega que me adora Só pra não me ver chorar Amor A saudade é muito grande Como eu queria nesse instante Ter você pra me beijar Se a gente briga Se a gente briga Você diz que vai embora Mas eu nega que me adora Só pra não me ver chorar Amor Não me abandone Amor Não me abandone Amor Não me abandone Amor Obrigado aí Música nova de trabalho Isso é que é cantor, rapaz Obrigado Isso é que é cantor bom, rapaz Obrigado, Edelson Moura Bairon É nós, juntos e misturados Quero agradecer a oportunidade Do programa Que hoje é sucesso no Brasil todo Adeus e o povo, né Sim, sim Trouxe essa música até O grupo aí A TV Edelson Moura E eu me sinto privilegiado De estar aqui hoje Com essa bancada linda, né Esse público maravilhoso Legal, legal Você sabe que Quando a gente traz um artista Pela primeira vez A gente gosta de saber De onde que você é De que cidade que você veio Você é de que lugar do Brasil Eu sou da cidade de Posse, Goiás Aqui, 300 quilômetros Da capital federal, né Deixa eu mandar um alô pra Posse, gente Uma salva de palmas para Posse Alô, Goiás Posse Nos assistindo aí Todos os domingos Mandar um grande abraço pra lá Isso, obrigado Olha, na verdade Você veio aqui A convite nosso Mas também nós queremos Que você Se sinta à vontade Pra divulgar Suas redes sociais Seu telefone de show Manda ver Vai, obrigado Eu vou aproveitar O gancho aí E dizer pro pessoal Ir lá no canal Canal Fábio Bayron, né Lá no YouTube E também no Facebook Lá no Facebook Lá nas redes sociais Palco MB3 Muita coisa boa lá Pro pessoal estar curtindo lá Tá bom? Fábio Bayron Isso Valeu mesmo Mas agora você quer Que chame só Bayron A partir de hoje Batizado Batizado aqui no programa Edelson Moura Bayron É isso aí Valeu Obrigado Obrigado Você vai sentar ali Valeu Ao lado do Paulinho do forró Porque eu vou fazer Um breve intervalo Tem mais Programa Edelson Moura Tem muita coisa ainda Pra acontecer Volto daqui a pouco Brasil Até já Programa Edelson Moura Volta já Quando os cabelos Começam a cair Pode ter certeza Seu corpo está precisando De vitaminas essenciais A saúde com beleza Tem o produto certo Para resolver esta situação Calibre Estimula o crescimento Saudável dos cabelos Com fios resistentes E brilhantes Também ajuda A fortalecer as unhas E manter sua pele Com aparência jovem E revitalizada Seu cabelo está caindo Calibre Com apenas uma cápsula Por dia Seu cabelo cresce Mais rápido Com muito mais força E beleza Calibre O polivitamínico Que a saúde com beleza Recomenda Procure o nosso Representante Na sua cidade Ou compre pelo site Saúdecombeleza.com.br WhatsApp 61998195151 Calibre A saúde com beleza Apresenta Dore O toque de ouro finalizador Para deixar seus cabelos encantadores Dore Desenvolvido para dar um toque especial Nos seus cabelos Reduzindo a porosidade E fornecendo um condicionamento substancial Dore Sensação de maciez Desembaraça Condiciona os fios Melhora o penteado E ainda realiza uma reposição nutritiva Com efeito 100% brilhante Dore Vai deixar um delicado perfume Com fragrâncias Que irão surpreender Procure o nosso Representante Saúde Com Beleza Na sua cidade Peça este produto Exclusivo De nossa empresa Ou compre pelo site Saúdecombeleza.com.br WhatsApp 619-9819-5151 Voltamos para todo o Brasil Ao meu lado O Frank Sinatra Do Maranhão Léo Gim de Pádua Gostou? De Loureto do Maranhão Exatamente O Frank Sinatra de Loureto É muita autoridade Você esteve lá agora Exatamente Um abraço para o Loureto Balsas Mangabeiras Onde é que você almoçou lá? Como é o nome daquele pessoal? É lá na Que eu vi a foto na internet Você Peixe Companhia Lá em Balsas Peixe Companhia É Socorro Pires Olha socorro Na próxima viagem Do Edelson Moura Balsas Vou lá no Peixe Companhia Exatamente Já tem um lugar de almoçar De graça lá Peixe de água doce 0800 É 0800 para mim lá Eu pago a despesa Me espere aí Mas lá em Balsas Tudo bem? Tudo tranquilo Tudo tranquilo Teve na rádio? Na rádio Boa notícia Com o Juarez Teve lá com o Juarez Um abraço para o Juarez Carleano Silva Erasmo Carlos Fabio Subraga Todo pessoal Todo pessoal É assim que a gente vai Crescendo a nossa rede De retransmissão pelo Brasil E lá você é autoridade 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 Falando nisso Canta pro povo É nova música É a canção nova Do Leoginho Canção nova Do Leoginho de Pado A minha gente Amigo, hoje eu quero te falar Também parabenizar Pelos seus grandes valores Amigo, você é um fabricante De sucessos importantes Na voz de muitos cantores Amigo, você é um professor A muitos você ensinou Conquistar seus ideais Amigo, sinto orgulho em dizer Que cada dia com você Eu aprendo muito mais Amigo, sinto orgulho em dizer Que cada dia com você Eu aprendo muito mais Amigo, você é uma liderança Cada dia mais alcança Sucesso em todo o Brasil Você se tornou celebridade Um exemplo de humildade Atencioso e gentil Amigo, você conquista muita gente Com seu jeito e simplesmente Com a sua voz encantadora Amigo, você é um grande homem Eu vou revelar seu nome Meu amigo é Delson Moura Amigo, você é um grande homem Eu vou revelar seu nome Meu amigo é Delson Moura Menina, não me olhe assim por favor Oh, curinha Onde você se escolheu Quem será seu outro amor Quando essa chance chegar Quero derramar um bilhão de lágrimas O espelho quebrou Já faz tempo que não vejo como anda A minha aparência São essas canções E outras Da sua inteligência São essas canções E outras Da sua inteligência Ah, Léo G Obrigado É, Deus Eu fico honrado em ter a oportunidade De fazer essa canção Pra te homenagear Porque normalmente as pessoas Homenagem as outras Depois que Que morrem Exatamente É verdade E o meu objetivo É homenagear as pessoas Em vida Mas engraçado Quando você começou a cantar Eu falei pra Zélia assim É homenagem ao Maurício Rabelo Pois é Eu pensei que era pro Maurício Rabelo Ele também tem a dele Exato Mas essa é especial Celebridade é a Delsa Moura Essa é pra mim Fabricante de sucesso É a Delsa Moura É o Delsa Moura E o amigo é o amigo de sempre Meu irmão camarada Obrigado, Léo G Parabéns A música é muito boa Obrigado Muito obrigado Vamos trazer agora A minha querida KTBSD Porque agora Brasil É a hora do nosso Alozinho Tu é Delsinho Isso, KT Olá, Brasil Primeiro Vamos registrar Que você mudou de Rosa Pra Azul Pra Azul Novembro Azul Novembro Azul Câncer De Próstata Masculino Masculino Rosa foi Câncer Bom, fomos um pouco redundante Mas com necessidade Sim, sim Pela importância da campanha Importância muito grande, né A pessoa pensou em casa Poxa, se é próstata Só pode ser masculino Mas a gente quer ser enfático, né Sim, sim Eu sempre tive medo desse exame Viu, Jaibe Eu sempre tive medo desse exame de próstata E as pessoas têm aquele negócio de dizer Você já fez, Jaibe? Já fez exame de próstata? Ah, já fiz Já fiz Tem que fazer, né? Não, eu perguntei a você Porque eu olhei assim pra todos nós aqui, né E vi que você Já sei Você me sentiu mais vulnerável Não, a idade do Edelson Moura Mais ou menos É, por aí Eu fui esperto Que eu falei Zélia Marca esse exame pra eu fazer Num japonêsinho É um médico japonêsinho, né Vamos aos alôzinhos do Edelson Moura Pra quem que nós vamos mandar esses alôs Vamos mandar alô para o José Serra De São Luís Maranhão Ele fala que o programa é excelente Obrigado E que ele não perde um episódio Zé Serra, TV Alternativa Transmitindo a gente aí em São Luís Obrigado Olá Edelson O programa 185 ficou maravilhoso Assisti pelo Youtube Sucesso, viu? 185 O pessoal grava o número 185, obrigado a vocês É o cantor José Márcio De São Paulo Sim, São Paulo Obrigado José Márcio Muito obrigado Que bom ver você na TV Já te ouvi muito na rádio Que Deus te abençoe Neste novo programa Tangará da Serra Mato Grosso Ô gente De Tangará Que audiência boa Que tá o nosso programa aí Muito obrigado Vamos lá É o Ataí, viu? É Tô assistindo o seu programa Fiquei feliz de ver seu sucesso Parabéns Sou Elza Dorta Da cidade de Porto Alegre do Norte Mato Grosso Acompanho você desde a Rádio Nacional E beleza Com a Márcia Ferreira Nossa, olha Que Deus abençoe vocês Estamos precisando trazer a Márcia Ferreira aqui Viu gente Produção Márcia Ferreira, hein? Fica de olho O pessoal lembra de mim Sempre Cita a Márcia Ferreira Edelson Moura Estou assistindo o seu programa Está muito show de bola Um forte abraço Gosto muito do seu programa Lindaci de Tangará Da Serra Mato Grosso Olha, segunda pessoa de Tangará, né? Que bacana E ele disse que é seu fã número um Obrigado, muito obrigado Viu um abraço aí pra vocês Estou apaixonado em Várzea Grande, Mato Grosso Ó Vanderleia, Mato Grosso Alô, Vanderleia A em Várzea Várzea Grande É Meu Deus Você sabia que eu Eu tinha uma casa lá em Várzea Grande Eu cantava tanto em Mato Grosso Que eu resolvi comprar uma casa Pra sediar os músicos lá Olha Eles moraram uns dois anos nessa casa Depois Eu vendi Não estava mais lá Eu vendi E ela fala que é apaixonada por você Ah, eu vou comprar Muito fã, né? Vou comprar outra casa aí em Várzea Grande Pode esperar Ela é muito fã Isso Olha, a deusa de Pindaré Merim Nossa, foi uma emoção ver vocês Sou muito fã Desde os tempos da Rádio Nacional Pindaré Merim é de Nilton Viana É perto de Chapadinha, né? Não, é longe, né? Não, não é perto Mas é Uns 300 quilômetros lá Por aí Né? Por aí é Pindaré Merim Um alô pra Pindaré Merim Legal, obrigado Sou Leia de Santo Inês Maranhão Manda um alô pra mim Como é o nome? Leia Leia Santo Inês TV Remanso Obrigado a você Um alô pra mim Mãe Dalva Irene Como é o nome? O nome dela é Mãe Dalva Irene Ah, eu entendi mal Não, é tudo junto É sério Pensei que ela é Mãe D'Água Não, é Mãe Dalva É Mãe Dalva, né? É Mãe Dalva Tá certo Um abraço pra ela, né? É Edelson Moura Manda um alô pra mim Só isso que ela pede Só isso, né? Diz que é muito fã, tá? KT? Põe meu arroba aqui, né, chefe? Parabéns pela roupa Ah, muito obrigada Tá muito linda Muito bacana Bota meu arroba aqui, ó Arroba da KT Produção Arroba KTBSB KTBSB A Rainha de Brasília Gostou? Gostei A Rainha de Brasília Personagem símbolo Segundo a Secretaria de Brasília É, personagem símbolo da nossa cidade Brasília Tchau, gente Obrigado, KT Obrigado Até semana que vem Se Deus quiser Se Deus quiser Vou trazer agora pra cantar Paulinho do Forró Vem pra cá, Paulinho O meu forró é balanceado O meu forró é bem temperado O meu forró é bem diferente O meu forró ele é zabombado O meu forró tem que ter zanfona Um triângulo, zabumba e um bom peneirado O meu forró tem que ter zanfona Um triângulo, zabumba e um bom peneirado Tem que ter zanfona, tem que ter zabumba Tem que ter triângulo, tem que ter gogó E o meu forró todo mundo dança de janeiro a janeiro O meu forró é bem temperado O meu forró é bem temperado O meu forró é puro e verdadeiro O meu forró é balanceado Tem que ter zanfona, um triângulo, zabumba e um bom peneirado O meu forró é balanceado Tem que ter zanfona, um triângulo, zabumba e um bom peneirado Tem que ter zanfona, tem que ter zabumba Tem que ter triângulo, tem que ter gogó E o meu forró todo mundo dança de janeiro a janeiro O meu forró todo mundo dança de janeiro a janeiro O meu forró Tem que ter zanfona, tem que ter zabumba Tem que ter triângulo, tem que ter gogó E o meu forró todo mundo dança de janeiro a janeiro O meu forró O meu forró todo mundo dança de janeiro a janeiro O meu forró Tem que ter zanfona, tem que ter zabumba Tem que ter triângulo, tem que ter gogó E o meu forró todo mundo dança de janeiro a janeiro O meu forró O meu forró todo mundo dança de janeiro a janeiro O meu forró todo mundo dança de janeiro a 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 Agora chegou a hora boa, né? O telefone de show tá aqui, ó. Aqui, com a Delson Moura. Eu volto já já com o programa Edelson Moura da TV. Até já, Brasil! Programa Edelson Moura. Volta já! A Saúde com Beleza apresenta o produto que todos estavam esperando. Truque, o tônico sexual do momento. Vamos aumentar o desejo de ser feliz utilizando dois comprimidos por dia do truque. É como o deslitado. Aqui está o truque. Além desta função, ele baixa o colesterol, os triglicerídeos, combate anemia, pressão alta, enxaqueca, depressão, ácido úrico, é digestivo, diurético e faz uma verdadeira revolução no aumento da atividade sexual. Compre o truque. Deixe na cabeceira de sua cama, tome um comprimido quando acordar e outro antes de dormir. Se você colocar este hábito em prática, Deus em potência sexual. Aí está o truque. Ah, mas não podemos esquecer de um detalhe. Truque não é somente para homens. Presentei também a sua companheira com frasco, pois ele regula o ciclo menstrual, auxilia no tratamento hormonal, no aumento da fertilidade e na secura vaginal, reduzindo os sintomas da TPM, menopausa, calor e irritação. Truque é exclusivo da Saúde com Beleza. Procure o nosso representante na sua cidade ou compre pelo nosso site saúdecombeleza.com.br ou pelo zap 61998195151. Ômegas FAN, o mais revolucionário produto que a Saúde com Beleza acaba de lançar. Os ômegas 3, 6 e 9 são gorduras saudáveis que servem principalmente para prevenir derrames, infartos e tromboses, atuando sobretudo na redução das taxas de mau colesterol e triglicerídeos sanguíneos. Além disso, os ômegas 3, 6 e 9 são essenciais para a construção da membrana celular, trazem benefícios para a pele, sistema imunológico e emagrecimento, contribuindo de diversas formas para o bom funcionamento do organismo. Ômegas FAN da Saúde com Beleza. O mundo inteiro já sabe dos muitos benefícios dos ômegas 3, mas preste atenção neste detalhe. Ômegas FAN não é somente ômegas 3. Ômegas FAN são ômegas 3, 6 e 9. Com este produto, sua saúde vai agradecer muito mais. Saúde com Beleza. Procure nosso representante na sua cidade ou faça sua compra pelo nosso site. www.saudecombeleza.com.br Nosso WhatsApp, 619-9819-5151 Voltamos! Estou aqui com a minha família, ó. Isso aqui é a família do programa Edelson Moura na TV. Todo final de semana nós estamos juntos para levar alegria para você que está aí pelo Brasil afora, minha querida Carminha Ribeiro. Oi, é sempre um prazer renovado, né? Estar nesse programa. É um programa de família. Agora que nós estamos em Mato Grosso inteiro. Mato Grosso, sim, falar em Mato Grosso, não posso esquecer de Sorriso e Sinop. Sinop. Breve o prefeito de Sorriso vai estar no seu programa. Se Deus quiser, manda o prefeito vir para cá. Ou um alôzinho para Sorriso. Será muito bem recebido aqui. Muito bem. Muito bom. Muito bom. Esse programa está sendo expandido. Você trouxe hoje um convidado muito ilustre, que é o Jair Sardinha. O Jair faz o que na vida? Ele é um top da vida, viu? É o top das galáxias. Top das galáxias. Eu queria que você apresentasse, porque se eu for falar, vão dizer assim, é Delson Moura, é amigo daquele cara. É mentira. Se eu for falar que eu sou amigo do Jair. Mas você é amigo dele também. Ele te conhece há mais de 20 anos, né? Muito mais de 20 anos, há uns 30 e tantos anos que eu conheço. Desde quando você gravou a música. Um milhão de lágrimas. Um milhão de lágrimas. Com aquele pessoal baldez, com aquele pessoal da Rádio Nacional. Rapaz, naquele tempo, só dava Edelson Moura, Ednilton Viana, e a gente arregaçava. Era ou não era Ednilton Viana? É verdade. Eu era bem pequenininho naquela época, porque já tem 30 e poucos anos isso, então era bem pequenininho. É tão verdade que eu comecei a fazer rádio me inspirando nele. Você agora está voltando ao rádio. Rapaz, estamos voltando agora. A gente estava na Tupi, algum tempo atrás. Sim. Mas agora, no empreendimento aí do senador... Senador Isauci. Isauci. Ele está aí montando uma rádio. Ele comprou uma rádio, que era da Jovem Pan. Sim. E a rádio vai se chamar... Chama-se já, né? Rádio Cerrado. Cerrado FM 107,9. É uma rádio aí que tem grande esfera. Do rádio brasileiro. Eu quero convidar o senador Isauci para nos dar o orgulho de estar um dia aqui no nosso programa. Não é? Vou trazê-lo. Porque eu, pessoalmente, sou um profundo admirador do senador Isauci, que é uma grande figura humana. E é também um dos grandes senadores da República do nosso Brasil. Vou trazê-lo. E representa a Brasília muito bem, né? Então, muita gente boa. Sim. Eu, Maurício Rabelo, Zé Nery, Paulo Torres, o Maurício Rabelo, vai estar também o Alexandre Garcia. Que time! Vai estar lá. O Geraldo Naves, com o Barra Pesada, o programa dele, Barra Pesada. Que time! Vai estar o Babyface, o Rodriguinho. Um monte de gente boa aí fazendo rádio. Sucesso para a vinda da Rádio Cerrado. É verdade. Minha amiga Cida. Oi, Edelson. Como é que está a nossa cidade de Lusiânia? Tá muito bem. Eu tenho andado lá nas roças, né? Nos sítios lá, nos ranchos. E todo mundo tem assistido o programa. Através da TV Cerrado, né? Eu tô achando ótimo que aí eu tô saindo e o pessoal fala, Cida, bispo. Manda um abraço, Cida, pra todos os companheiros da TV Cerrado, que retransmitem esse programa todo final de semana, né? Isso, lá do Novo Gama, né? A galera lá do Novo Gama. Exato. E passa sábados e aos domingos. Meu diretor Juarez. É, o Juarez. E o meu diretor Marquinhos também, né? É, eles... Vereador lá no Novo Gama. Mandar um abraço pra eles. É, um abraço a todos. Gente, não é por nada não, mas em homenagem ao Jaime Sardinha, empresário, que nós nem falamos aqui o que é que ele fazia, mas ele tem o clube... Coloca aí. Hã? Clube... O clube... Clube Gravatar, né? Gravatar. Clube Gravatar. E eu queria aproveitar a oportunidade pra agradecer a Cida e a Carminha. A você, Adelson, que me oportunizou estar aqui presente. É uma satisfação enorme estar com você aqui. Legal, legal. E se puder cantar aquela musiquinha pra nós, o Espelho... O Espelho Quebrado é boa também, né? Boa também. Mas eu queria o Milhão de Lágrimas. O Milhão de Lágrimas? Você quer que eu cante o Milhão de Lágrimas? Eu estou chorando, não tenho vergonha de dizer agora. Muito embora digam que homem não chora, vou botar pra fora toda a minha dor. Quando a noite chega, eu rolo sem sono, na cama vazia. Só quem me abraça é a saudade fria, de alguém que um dia foi meu grande amor. Mas se for preciso, quero derramar um milhão de lágrimas, para esgotar estas minhas mágoas, Que somente eu, sei o quanto dói. Perder um amor, é como achar a morte enquanto se tem vida. É jogar a sorte numa só partida, é perdendo o amor que o homem se destrói. Chorei de saudade. Chorei de saudade. Eu estou chorando, não tenho vergonha de dizer agora. Muito embora digam que homem não chora, vou botar pra fora toda a minha dor. Quando a noite chega, eu rolo sem sono, na cama vazia. Só quem me abraça é a saudade fria, de alguém que um dia foi meu grande amor. Mas se for preciso, quero derramar um milhão de lágrimas, Para esgotar estas minhas mágoas, que somente eu, sei o quanto dói. Perder um amor, é como achar a morte enquanto se tem vida. É jogar a sorte numa só partida, é perdendo o amor que o homem se destrói. Chorei de saudade. Mas se for preciso, quero derramar um milhão de lágrimas, para esgotar estas minhas mágoas, Que somente eu, que somente eu, sei o quanto dói. Perder um amor, é como achar a morte enquanto se tem vida. É jogar a sorte numa só partida, é perder o amor que o homem se destrói. Chorei de saudade. Chorei de saudade. E se for preciso, quero derramar um milhão de lágrimas, para esgotar estas minhas mágoas, Nós fazemos este produto chegar aos quatro cantos do Brasil. Você pode pedir em nosso site, pode fazer a sua compra, no site da saúdecombeleza.com.br Calibre é bom para as unhas, e é bom também para os cabelos. A pele fica mais saudável, mais bonita. Calibre é exclusivo da saúde com beleza. Quero me despedir dos meus amigos que também vieram, prestigiar o Edelson Moura, Ao nosso querido Paulinho, Paulinho do Forró, até outra oportunidade, até outro dia. Muito obrigada, Edelson Moura, mais uma vez. E eu quero parabenizar você e a todos, né? Legal, obrigado. Manda um alô aí para Caju e Castanha. Caju e Castanha. E pediu para você falar. Caju e Bouton, em São Paulo. Isso aí, legal. E a você, Bairon, obrigado também por ter vindo. Valeu, Edelson. Até o nosso outro encontro, se Deus quiser. Amém. Muito obrigado pela oportunidade, e manda um abraço para todo o Centro-Oeste, né? Especial para a minha cidade, Pós-Goiás, e para a querida Ceilândia. Valeu mesmo, beijo. Legal, legal. Meninos, vamos encerrar esse programa do Edelson Moura, cantando aqui, porque a gente tem que encerrar com música. Eu volto domingo que vem, com mais um programa Edelson Moura, na TV. Imagina nós dois, de frente para o lago, beijando na boca, que coisa louca, é coisa do amor. Talvez é solidão, mas só sei te querer. Mas não é ilusão, mas não é ilusão, não é bem mais, que prazer. Não é possível, sei, mas foi o que sonhei, tá na cara. Olha e te desejei, no cofre e te guardei, joia rara. Te mostro mesmo quem sou, te provo o meu valor, só diga que sim, que tô afim, de sentir esse sabor. Sei a imaginação, não paro mais de pensar, só diga que sim, que tô afim, louco pra te beijar. Imagina nós dois, de frente para o lago, beijando na boca, que coisa louca, é coisa do amor. Imagina nós dois, de frente para o lago, beijando na boca, que coisa louca, é coisa do amor. É coisa do amor É coisa do amor